Ok minha gente, já de volta e equipe completa, vamos começar o programa né? Dando início ao nosso programa, como eu falei, vamos falar das chuvas de ontem com imagens que a gente tem, porque que essas coisas continuam acontecendo em Teresópolis. Vamos falar um pouco já da abertura do carnaval, como é que vai ser o nosso carnaval. E o carnaval em Teresópolis mudou, eu tenho uma matéria aqui da Ísla falando sobre venda de passagens, na nossa nova e moderna, moderníssima rodoviária né? A Ísla esteve lá, vamos falar desse assunto e depois a gente entra na história da água que não, isso não termina, essa história não termina. E dizem que ainda vai muito longe. Então, são os três principais assuntos de hoje. Vamos primeiro ao bom dia de Alexandre Paim, a nossa equipe hoje completíssima. Alexandre Paim, bom dia. Oi Helio, bom dia, bom dia a todos os telespectadores, o pessoal que vai seguir na internet também durante o dia né? Mandar um abraço aqui para o meu amigo Maurílio, do doutor Maurílio, Faria, que está sempre com a gente aqui debatendo. E agradecer a você mais uma vez por estar participando aqui desse programa aqui, líder de audiência. Também só tem ele nesse horário né? Então... Ah, não é possível. Não é problema. Não, tem outros, tem outros, tem outros. Só tem ele nesse horário. Aqui no TV Diário só tem esse. Tem outros, mas são ruins. Maurílio, bom dia irmão. Bom dia, bom dia Helio, obrigado pelo convite. Faria, Paim é um prazer muito grande. E esse momento é, eu já marquei na agenda. E graças a Deus hoje eu consegui chegar na hora. Chegou, chegou a tempo. Aliás, hoje é dia, ah não, início de, nós estamos no meio de fevereiro ainda né? Que eu estou pensando que a gente está se aproximando muito de março. Já ia te perguntar se você tem algum compromisso 8, 9 e 10 de março. Nós temos um compromisso 8, 9, vai ser um dia complicado que é aniversário do meu filho. Mas nós vamos estar juntos lá. Estaremos juntos lá né? Já imaginou o calor que nós vamos pegar? Eu quero nem pensar no calor nem nos mosquitos né? Porque senão a gente desiste. Verdade isso, calor e mosquitos né? E a dengue ela voltou né? No estado, vocês tem acompanhado. A dengue no Rio de Janeiro e na Baixada está um problema grande. É, aqui em Terezópolis a gente não sabe que a gente não tem informações sobre a dengue né? A assessoria de comunicação da prefeitura não informa se nós temos casos de dengue em Terezópolis. Por mais que a gente já tenha pedido... Oi? Ok, por mais que a gente já tenha pedido, a gente não tem informações sobre a dengue em Terezópolis. Me mandaram olhar o zap, já estou indo lá para ele. E o compromisso que a gente está falando aqui, eu com o Maurílio, é que a gente tem o metanoia agora no início de março. É o primeiro do ano. José Carlos Faria, bom dia. Bom dia, Hélio, doutor Maurílio, Paim, uma manhã agradável de sexta-feira. A gente começa o dia bem, Hélio, aqui com o pessoal para discutir as questões de Terezópolis. A gente que gosta da cidade, né? Vive o dia a dia da cidade e das cidades do entorno de Terezópolis, né? Problema é o que não falta, né? Na quinta-feira, ontem, eu também pude estar nesses eventos de chuva aí, interior e de cidade, alagou bastante. Mas a coisa para a gente comentar aí, a manutenção, né? Que a gente sempre faz crítica e algumas a gente, eu pude perceber, só para adiantar aqui, o ralo, a água não estava entrando no ralo. Os ralos estavam esguichando a água para fora, para a rua. Foi, assim, em alguns momentos interessantes, que inverteu, né? A situação. E isso choveu e agora a gente tem visto que, mesmo não chovendo tanto, foi uma chuva forte, mas muito rápida. E aconteceu esse alagamento em vários pontos da cidade. Exatamente. Mas como a gente estava falando da dengue, a produção me mandou agora, acabou de chegar para a gente, coincidência, né? A doutora Clarice, secretária de Saúde, falando exatamente sobre a dengue em Terezópolis. Vamos botar? Agora, eu abri aqui, eu não sei se o tempo é esse todo que está aqui. Não sei se é isso tudo, eu não vou poder ficar esse tempo todo com ela não, tá? Então a gente vai botar aí, quando eu sentir que é importante, a gente entra cortando. Doutora Clarice, secretária de Saúde, que aliás, eu sempre falo isso aqui, eu acompanho o trabalho da Secretaria de Saúde, existem inúmeras reclamações sobre o SUS, sobre o atendimento e tudo, no país inteiro. E eu sei que a doutora Clarice vem lutando muito para manter essa secretaria de Saúde em ordem, ela e a sua equipe. Eu sei porque eu acompanho bem isso aí. Mas vamos lá, vamos botar a secretária de Saúde falando sobre a dengue em Terezópolis. Doutora Clarice. Vem informar quais são as medidas que estão sendo adotadas pela nossa secretaria em combate à dengue. A partir de amanhã, teremos no posto do Eiteo Abdala uma sala de hidratação. Essa sala está disponível 24 horas para os pacientes que tiverem indicação após avaliação médica. Essa medida já foi adotada pelo município do Rio de Janeiro, uma medida útil e bastante eficaz. Solicitamos também que seja enviado pelo Estado o fumacê. O prefeito protocolou o pedido à secretária de Estado e que será disponibilizado para o nosso município na próxima semana. Fizemos também a solicitação de aquisição emergencial de mil testes rápidos para a dengue. O município tem feito sua testagem a partir dos testes que são enviados ao LACEM. Esses testes demoram uma média de 3 a 5 dias para serem enviados ao município e isso atrasa o diagnóstico. Com esses testes rápidos, nós temos o diagnóstico imediatamente. Serão disponibilizados para toda a rede, para os postos e para a rede de urgência e emergência. Fizemos também a solicitação de aquisição em caráter emergencial de mil frascos de repelentes com a substância eficaz contra o mosquito da dengue, porque não são todos repelentes. Esses repelentes serão entregues nas casas das pessoas que os agentes de endemia, que os agentes comunitários e que o SAD achar que possuem critérios da utilização desses repelentes. Estarão disponíveis no município em breve. Intensificamos também as visitas dos agentes comunitários e dos agentes de endemia. Os agentes de endemia são fundamentais nessas situações, principalmente nas que estamos vivendo. Hoje o município possui apenas 5 agentes de endemias. Pelo quantitativo populacional, nós deveríamos ter 70. Então o prefeito enviou para a Câmara uma mensagem para avaliação do legislativo de mais 70 agentes de endemia e também mais 160 agentes comunitários. Contamos com a aprovação dessa proposta que foi enviada para a Câmara, porque isso realmente é um suporte muito grande para o nosso município. Esses agentes possuem custeio federal, o município não paga nada pela folha de pagamento deles. Então nós enviamos esse processo para a Câmara, o prefeito enviou, para que seja feito um processo seletivo, simplificado, para a gente poder contratar esses agentes de endemia e agentes comunitários que são fundamentais nessa situação. Colocamos também um protocolo unificado em todas as unidades de PSF e todas as unidades de urgência e emergência para diagnóstico e manejo clínico desses pacientes que apresentarem sintomas, desde o sintoma mais leve ao sintoma mais grave. O prefeito fez também a solicitação do ofício hoje para a Secretaria de Estado para o envio de larvicidas. Esses larvicidas vão ser colocados nas caixas d'águas que forem disponibilizadas, que os agentes de endemia acharem necessárias, caixas d'águas de hospitais, de escolas, de toda a rede. Outra medida também muito eficaz. Venho passar também para vocês os dados atualizados do nosso município. Hoje nós temos 58 pacientes confirmados, esses pacientes são confirmados por exame, por diagnóstico. Desses 58 pacientes tivemos 4 internações. Dessas 4 internações, um somente segue internado. Todos os outros pacientes já tiveram alta. Esses outros pacientes foram internados porque apresentaram algum sintoma de gravidade. Aproveitando, venho falar um pouquinho do quadro clínico da dengue. A dengue é uma doença sazonal que ocorre em certa estação do ano, geralmente no verão. É uma doença que após você ser picado pelo mosquito, você tem de 2 a 10 dias para apresentar alguma manifestação clínica. A grande maioria apresenta esses sintomas no terceiro dia. Mais ou menos do segundo ao quinto dia é normal ter febre, febre alta, de 39 a 40. Essa febre geralmente acompanha dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor articular e manchas pelo corpo. A grande maioria dos pacientes evolui com esses sintomas e se cura até o sétimo dia. Geralmente há uma regressão desses sintomas e é normal persistir uma moleza, um cansaço que com a evolução dos dias vai passando. Mas se você apresentar qualquer sinal de gravidade ou de alerta, aí sim você deve procurar o seu posto de saúde ou as unidades de urgência e emergência, que as nossas são EITEL. Ok. Está aí a doutora Clarissa. Isso, depois você vai ver essa matéria. Ela completa dentro das redes sociais do diário, no Instagram, no YouTube. Você vai acompanhar com a gente dentro também dos nossos jornais. E eu estou aqui conversando com a doutora Clarissa pelo WhatsApp, né? E ela me falando que, explicando aqui que as providências foram tomadas. Ela não conseguiu ainda há tempo para vir aqui o programa, mas mandou isso para a gente aí e a gente colocou no ar. Doutor Maurílio, ela já passou números ali, explicando tudo o que está sendo feito, inclusive a vinda do Fumafê. Logicamente, comento a você também. Não, essas medidas são necessárias. A gente sempre fica com aquela expectativa de que não teremos um número grande de pacientes aqui em Teresópolis. Só que, como o fluxo de pessoas entre Rio e Teresópolis é muito grande, a gente corre o risco de ter pessoas doentes vindo para Teresópolis. Então, ela está correta nas suas atitudes já preventivas de, inclusive, montar uma sala para atendimento daquelas pessoas que precisam de um cuidado a mais. Faria. É, eu, pelo que eu vi no comentário dela e nas explicações que ela dá, as providências que estão sendo tomadas. Proteção, contratação de pessoal e dar os números, porque a gente fica apreensivo, é de não ter informação. Ali ela dá os números de pessoas que estão infectadas, de pessoas que estão internadas. Isso é importante a população saber, porque eu acho que assusta um pouco, né? Quando as pessoas vêem que tem gente internada, tem gente infectada, ele começa a se cuidar. Se você dá o dado, como foi antes, que não era verdadeiro, zero, a pessoa acha que isso não tem nenhum problema. Então, é importante dar os números e é importante, claro, as providências que estão sendo tomadas junto ao governo do Estado, inclusive com a contratação de pessoas. É importante também a iniciativa ter partido dela, de gravar esse vídeo e mandar para a gente aí, né? Mostrando e falando o que está acontecendo. Porque eu reclamo muito da assessoria de comunicação da Prefeitura, no caso do assessor, o Pablo, né? Que nem responde para a gente. Alexandre Paim. Olha, são coisas interessantes que a gente vê acontecer. E essa questão da comunicação, o governo tem uma falha muito grande, que ele não gosta de dar notícia ruim. Você pega o Instagram da Prefeitura e do prefeito e só tem notícia boa. Então, eu acho que esse impedimento de deixar divulgar em certas coisas, por exemplo, no caso da Dengue, que a Faria colocou, que as pessoas sem informação acham que está tudo bem, que não tem risco e não tomam os devidos cuidados, é prejudicial para a população. Eu quero destacar o trabalho aqui da Dra. Clarice Guita, né? Que ela tem feito um bom trabalho na frente da Secretaria de Saúde. Mas você observa no vídeo, depois, se for ver com mais calma, ela fala ali que o prefeito fez, o prefeito fez umas quatro ou cinco vezes. Ah, o prefeito protocolou lá na Secretaria do Estado. O prefeito protocola nada, isso é obrigação da própria Secretaria. Foram eles que fizeram. Mas ele, na vaidade dele, ele trava as pessoas de trabalhar e trava a informação, porque se na hora da informação você não passar que é ele, a informação não vai para frente, entendeu? A questão da vaidade é tão grande que ele não está percebendo que até para a comunicação ele está atrapalhando, porque ele força as pessoas a falarem que foi ele que fez, que foi ele que determinou, que foi ele que está fazendo. Quando, na verdade, nós temos órgãos dentro do município, e a Secretaria de Saúde é um órgão que tem, inclusive, dotação orçamentária própria, e que não depende do prefeito estar mandando protocolo para A ou B. A própria Secretaria de Saúde, que tem competência para isso, é que faz isso. E daí, a Secretaria de Comunicação, a comunicação do município, ela deveria ter autonomia de sentar junto dos secretários, olha, a gente precisa divulgar isso aqui, como a gente vai fazer. E o próprio secretário, debater junto com a comunicação, olha, é importante que se dê essa informação e liberar. Mas a impressão que a gente tem é que o governo trava esse tipo de informação para ou não alarmar a população, ou para não dizer que tem problemas no governo. E todo governo tem problema. É impossível você ter um governo sem que haja um problema. A administração pública é difícil para todo mundo. E não é assim. A gente precisa desse tipo de informação para conscientizar a população, para as pessoas evitarem, saber que existe o risco da dengue em Teresópolis. A gente não tem um histórico muito grande, grave, como tem os demais municípios da Baixada. Aqui a gente tem um diferencial, as situações são um pouco mais amenas. Mas existe o risco. E ninguém quer pegar uma doença. Na verdade, a informação, pelo que o Paim coloca sempre aqui, ela passa a ser mais promocional do que informativa, do que dar informação. Você tem razão. Eu ia falar que é importante esse tipo de informação, porque pode ter algum desavisado que vai passar o carnaval na região dos lagos, no Rio de Janeiro, e tem que se preparar, levar repelentes, tem que levar tudo, porque lá o risco é maior. É, o Rio de Janeiro, por exemplo, está com uma incidência muito grande de dengue. Eu vou ao Rio de Janeiro daqui a uma semana, e está muito forte a dengue lá. Então, a gente sabe o que tem que fazer. É importante, foi importante, a doutora Clarice, que isso tranquilize a grande parte da população, ou a população toda, com referência à dengue. Até então, a gente não tinha nenhuma informação. Muito obrigado, doutora Clarice. Eu vi que ela já me passou um zap aqui, ainda não pôde ouvir. Já já vou ouvi-la. E a gente está indo para o comercial. Eu volto para falar sobre a venda de passagens, sobre o carnaval, e a gente tem até meio-dia muitos assuntos aí para falar sobre Teresópolis. Posto Santo Estevão, em araras de combustível com a qualidade fit, combustível de qualidade, num posto ecologicamente correto. Posto Santo Estevão. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.